Motorista de aplicativo não cai em fake news. Tem muito motorista de aplicativo sendo enganado. Enganado por aqueles que querem utilizar os motoristas de aplicativo contra o governo do presidente Lula. Eles querem dizer que esse projeto de lei dos aplicativos prejudica a categoria. Muito ao contrário, esse projeto garante um piso mínimo para os motoristas de aplicativo. Se eles conseguirem faturar mais, eles vão ganhar mais. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. A proposta prevê também que os motoristas vão ter direito à previdência social. E isso é muito importante. Hoje, 30% dos motoristas de aplicativo pagam a previdência. 70% não pagam. E as empresas não pagam nada. A partir de agora, as empresas vão pagar 20% e os motoristas vão pagar 7,5% sobre aquilo que faturam. Resultado disso, os motoristas vão passar a contar o tempo para se aposentar, vão ter direito ao auxílio-acidente, auxílio-doença e as mulheres auxílio-maternidade também. É um avanço muito grande. Por fim, permite o reconhecimento dos sindicatos da categoria. Os trabalhadores vão ter os sindicatos para negociar com as empresas de aplicativo. E isso é importante porque é a força do trabalhador. Não vai ser um ou outro individualmente reclamando. Vai ser a força do trabalhador. Então, esse projeto é benéfico aos trabalhadores. Ninguém vai ganhar menos do que o piso. E quem trabalhar mais e faturar mais, vai ganhar mais. É uma coisa muito boa. Parabéns ao governo Lula. Parabéns aos motoristas de aplicativo.